E agora é a hora do esporte. Olha, não bastasse a derrota para o Brusque no último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma também perdeu um jogador fundamental para a equipe. O clube informou ontem à tarde que o atacante Rafael Bilu sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Segundo o departamento médico do Tigre, ele não vai precisar passar por cirurgia, mas ficará fora da equipe por tempo indeterminado. Bilu se machucou no segundo tempo do jogo com o Brusque, nesse lance que você está vendo aí, após uma dividida de bola. Apesar de ainda não ter balançado as redes, o atacante é um dos destaques do Criciúma e participou dos 13 jogos que o time disputou na Série B do Brasileirão.